Agora nós vamos receber direto de Açailândia, Filipe e Franquileno. Bem-vindo. Bem-vindo. Já nasceu, não quero mais assim. Eu nunca mais ouvi você falar de mim. O que tá acontecendo entre nós dois? Celular, nem toca mais, nem nas redes sociais ouve falar de ti. Pare com isso, vem falar comigo, você não tá afim. Essa indiferença, delicadeza, se tornou a marca na sua beleza. Agora a minha alma não quer mais dormir. Não quero acordar e ver o sol batendo na minha cara. Que a cortina aperta e o teu lado arrumadou. O sol vermelho tá clareando. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Celular, nem toca mais e nem nas redes sociais ouve falar de ti. Pare com isso, vem falar comigo, você não tá afim. Essa indiferença, a delicadeza Se tornou a marca da sua beleza Até agora minha alma não quer mais dormir Não quero acordar e ver o sol Batendo na minha cara Que a cortina aperta e o teu lado arrumadou O sol vermelho tá clareando Cadê você? Não quero acordar e ver o sol Batendo na minha cara Que a cortina aperta e o teu lado arrumadou O sol vermelho tá clareando Cadê você? Cadê você? Cadê você? Adorei a música Sol Vermelho Fala pra mim, gente Vocês são de Açailândia? Açailândia, rapaz Interiorzão do Maranhão aí Então, que maravilha Nasceram em Açailândia Vocês ainda moram lá A gente ainda mora lá ainda A gente tá aqui desde sexta-feira pra gravar um clipe Que maravilhoso, gente Que maravilhoso, gente Muito bonita essa música O sol vermelho Busca sucesso nosso aí Duplo formado desde 2014 Mas vocês são irmãos? Somos irmãos Às vezes o pessoal confunde a gente aí Quando a gente tá tocando Que ninguém, assim, sabe Quem é o Felipe E quem é o Franklin Eu sou mais gordinho, né Mas a gente tá irmão Peraí, calma Quem é o mais velho? É você Graças a Deus Tu falou que é ele Graças a Deus Mas a diferença é pouca Tem um ano e meio só a diferença E por isso o pessoal Mas a diferença é pouca A diferença é pouca, né Ai, meu Deus do céu Eu quero aproveitar pra mandar um abração Pra galera lá de Açailândia Tá ouvindo a gente Aonde é que vocês tocam lá em Açailândia? Gente, ó Eu quero ir pra Açailândia Curtir os meninos Felipe, Franco e Leno No final de semana Aonde que eu encontro vocês? Tem nossos amigos lá da Cactus Pub Tem Quintas Intenções Como é o nome? Cactus Pub Cactus Pub É um boate lá Anota aí, Felipe Copíssima na cidade, viu Cactus Pub, anota Cactus Pub, anota aí que a gente relata Quintas Intenções também, viu Nossos amigos Quintas Intenções Rapaz, esse nome aí Nesse segundo é Quintas Quintas Intenções Meu sobrenome, Quintas Tá fechado então, hein Quintas Intenções Vou dar um abraço Nosso parceiro Vou dar um abraço Nosso parceiro Silvio também Que deu a oportunidade De trazer nós pra cá Silvio Santiago Ele é amigo de Tibé? Justamente Isso Olha isso Esse Tibé tá em todas Estourar demais, né? Também Aqui, ó É algo mais Tudo no Rashid Justamente Se tiver conhecido Gente, agora fala Sol Vermelho Essa música Sol Vermelho Composição dele A história dele aí, ó Conta como é que foi Esse Sol Vermelho Essa música É uma música Como vocês poderam ouvir Ela é romântica, né? Sim Conta uma história Belíssima Inclusive, a gente tá gravando Um clipe O dia do clipe Depois a gente vai trazer Como é que foi Esse dia desse Sol Vermelho Conta pra nós Conta a história, né? De uma moça Que eles estão Tem um casal Foram pra boate, né? Virada a noite O rapaz deixa ela Sozinha na cama E vai embora Aí, ele fica Ela fica ligando pra ele, né? E quando acorda de manhã Olha o Sol Batendo na cortina aberta E vê só a cama bagunçada Aí sente falta Aí rola aquele Todo aquele sentimento Mas no final Eles se reencontram E acaba tudo feliz Mas peraí Quem sai é Ela ou ele? Na verdade Quem sai é ele Justamente Porque hoje em dia Quem tá saindo É a mulherada Justamente É É Não é? Hoje em dia É ou não é? As mulheres tão saindo É Porque as mulheres Tão pra frente também Tem que ser assim mesmo É Isso aqui Olha aqui, gente Quero agradecer A presença de vocês Desejar muita sorte Na gravação do DVD Do clipe Onde é que vocês vão gravar Aqui em São Luís? Já tem locação? Tudo? Já A gente tá desde sexta-feira Como foi falado A gente gravou no centro histórico E teve algumas imagens Que a gente pegou na praia Também No litoral E você acredita que daqui um mês Mais ou menos Um mês e meio E tá lançando aí Esse videoclipe aí Gente Que maravilhoso Boa sorte pra vocês Que seja muito sucesso Obrigado Tudo de bom pra vocês E voltem sempre Passando aqui Passando aqui Passando aqui Pela Lívia de São Luís E eu vou lá Do Quintas Intensões E vou lá Na boate Do Cato 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 Aê Obrigado Beijo Tchau 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 Tchau